Eu iniciei a graduação em 2004, eu estudei no Centro Universitário Fundação Santo André, para quem não conhece, é uma universidade municipal aqui da região do ABC Paulista, ele é um centro universitário, tem um colégio, enfim, né, eu estudei numa universidade municipal, tá, aqui na minha região, eu me formei em licenciatura e bacharelada em química, e essa questão de sempre estar ajudando, sempre estar, né, ensinando as pessoas, foi algo que aconteceu novamente quando eu ingressei no ensino superior, tá, e o meu curso foram de cinco anos, né, porque hoje eu tenho as duas atribuições, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, então eu fiz um ano a mais, né, para conseguir ter acesso também ao bacharelado, e a faculdade, assim, foi um momento, né, que eu considero, assim, bastante especial, né, eu fiz muita coisa na época da faculdade, eu fui monitora, né, a partir do segundo ano de faculdade, eu consegui uma bolsa de monitoria, e essa bolsa, ela se renovava anualmente, e eu mantive essa bolsa até o final do curso, né, e eu fui monitora de várias disciplinas lá, fui monitora de química orgânica, fui monitora de química analítica, fui monitora de química geral, também fui monitora, não só para o curso de química, mas também para os cursos de engenharia, né, fui monitora de química orgânica para os alunos de engenharia, e isso me ajudou muito, né, assim, não só a questão financeira, eu recebi uma bolsa, tudo, mas isso não tinha um valor tão significativo, mas a questão de exercitar mesmo, né, de ensinar, e eu falo para vocês, essa questão de colocar em prática, né, de realmente estar ensinando alguém, eu posso dizer que eu aprendi muito mais do que as outras pessoas ali que me ouviam, né, Então, sempre fiz isso, além da monitoria, eu também sempre ajudava o pessoal na sala, então tinha as vezes que eu ia lá, né, para ensinar, para ajudar, e eu sempre me destaquei em relação a isso, né, eu sempre gostei muito de ensinar, e eu fazia isso porque eu gostava de fazer, né, Às vezes até fora do horário de monitoria eu ia, eu ajudava, e quando eu estava no terceiro ano, né, de faculdade, eu iniciei um projeto de iniciação científica, né, e aqui na nossa região a gente tem o rio, o rio Tamandatei, tá, esse rio ele nasce na cidade de Mauá, corta a cidade de Santo André, São Caetano, e ele deságua em São Paulo, né, vai até o Rio, é um dos afluentes aí do Tietê, tá, e nós fizemos uma análise, né, de alguns parâmetros dessa água, e apesar dele nascer aqui na região do ABC Paulista, também é uma região, assim, de bastante contaminação, a gente tem indústrias e tudo mais, então, assim, foi uma experiência também muito bacana, porque foi um dos, foi o meu primeiro contato, né, assim, com essa atividade de pesquisa, né, e durante a minha graduação, eu sempre tive essa questão de ser professora, e o meu objetivo era de ser professora universitária, então eu entrei na graduação com o objetivo de fazer um mestrado em seguida, né, isso pra mim era muito claro, eu entrei e falei, não, eu quero realmente, né, eu quero dar aula, e eu gostaria de atingir um nível maior, de dar aula no ensino superior e tudo mais, então eu entrei já, desde o primeiro ano, né, no curso de química, eu tinha isso em mente, né, de ser realmente um professor universitário, então isso me fazia também a estudar, né, é muito além daquilo que me era dado na universidade, né, então, assim, desde o começo, né, eu comprei dentro do que eu podia, né, das condições financeiras que eu tinha, eu comprava alguns livros, aquilo que eu não podia, eu utilizava muito, né, a biblioteca, naquela época não tinha esse acesso todo à internet, né, eu tinha internet em casa, mas era internet de escada, né, não tinha banda larga, nada disso, uma conexão muito ruim, nós tínhamos internet na universidade, mas não havia, né, conteúdos de qualidade na internet, então todo o conteúdo, basicamente, estava nos livros, né, então, assim, o meu sonho de consumo era o livro do Atkins, né, o princípio de química, hoje eu tenho, mas é lógico, naquela época, né, a gente não conseguia investir em livros, né, então, eu sempre utilizava muito material da biblioteca. Tchau, tchau.